Que o perfume Sweet From Heaven da In The Box foi eleito como o melhor contratipo do ano, você já sabe. Agora, o que muitos querem saber é se o perfume lançado pela In The Box supera o delicioso Câmara de Latafa? Hoje eu tiro essa sua dúvida. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, mais sofisticados, pouco comentados, perfumes mais exclusivos, vocês vieram ao canal certo. Bem-vindos! Uma coisa super importante, galera, estamos aí entrando rumo aos 10 mil inscritos no YouTube. Isso é uma grande conquista aqui para mim, para o meu canal, para nós, para essa família perfumada. Então, é claro, para esse ano, esse ano a meta é bater 10 mil. Estamos chegando próximo dos 8 mil. Então, galera, se você está assistindo e de repente está fazendo outra coisa enquanto me ouve, perde dois segundos, vai lá, clica no botão se inscrever. Dá essa força aqui para o canal. Galera, hoje, finalmente, atendendo a muitos pedidos, finalmente vou trazer a resenha completa de um perfume muito já pedido por vocês, que é o Sweet From Heaven da In The Box. Finalmente, uma resenha agora tranquila, com calma, sem hype, sem afobação. Trazendo aqui, depois que usei bastante o perfume para vocês, então aqui não tem desculpa para falar que eu acho. Talvez, não, aqui agora o que eu falar é a minha definição final. Olha, que o perfume fez um sucesso absurdo no ano passado, no finalzinho, quando ele foi lançado, foi lançado em novembro, isso é inegável. A maioria dos canais, canais sérios, inclusive eu me incluo nesse meio, nesse bolo, canais que levam a perfumaria a sério, avaliaram muito bem a fragrância, tá? Então, alguns, inclusive, elegeram como, foi quase uma unanimidade, foi um dos melhores perfumes do ano. É claro que nenhum perfume está, causa 100% de, como que eu falo, aprovação, né pessoal? Então, sempre vai ter uma pessoa que gosta menos, gosta mais. Mas entre os canais, entre as pessoas que testam muitos perfumes, esse perfume foi muito bem avaliado. Então, hoje, eu vou trazer aqui algumas percepções, o que que eu achei desse perfume finalmente para vocês. Mas antes, eu já peço que, por gentileza, já deixe o seu like, ele é muito importante para esse vídeo. O YouTube vai entender que vocês estão gostando desse material e vai indicar para mais pessoas. Agora sim, bora lá. Galera, muito bem, vamos lá. Seguinte, se você ainda não viu o Charme de Ouro, a edição, o prêmio anual aqui do canal, todo ano, já é a terceira edição, hein pessoal? É o terceiro ano consecutivo que eu trago aqui a premiação dos melhores perfumes do ano. E o ano passado, Modéstia Apart foi um dos melhores. Eu vou deixar passando o link aqui para você, caso você não tenha assistido. Muito legal, vale a pena. E olha só, eu elegi, né, o canal, o Charme de Ouro premiou o Sweet from Heaven como o melhor perfume contratipo compartilhável do ano. Mas, Sandro, afinal, o que torna o Sweet from Heaven tão notável assim? Por que ele ganhou prêmio aí no seu canal? Ganha, né, foi eleito como melhor perfume em outros canais também? E a pergunta que todo mundo me vem fazendo, Sandro, esse perfume supera o perfume importado árabe de Latafa, né, de muita qualidade, o Kamra? Eu vou responder tudo isso para vocês hoje. Olha, rapidamente, se você não conhece o perfume Angel Share, que tá passando, esse frasco lindíssimo, que parece um copo aí de whisky, né, todo detalhado, ó, um dos frascos mais lindos da perfumaria, e eu sou louco para ter um desse na coleção. Ainda não tem, eu tenho só, o importado, eu tenho só o decante aqui de Killian. Olha, deixa eu dar uma cheirada nele aqui, hein. Nossa, sensacional. Eu evito de ficar borrifando porque ele só tem um, acho que tem menos de meio ml agora. Olha só, o perfume Angel Share, ele pertence à marca Killian Parfums. Killian, de Killian Renécy, é isso mesmo, o herdeiro direto da família Renécy, né, dos conhaques franceses famosos, os conhaques franceses, marca centenária, super bem conceituada, consagrada já no mercado. E Killian Renécy, dono e fundador da marca Killian, marca a qual eu sou obcecado, pessoal, eu adoro os perfumes de Killian, infelizmente não tenho frascos aqui porque são muito caros, mas eu tenho decante, volta e meia aí eu conheço através de samples, então eu já ganhei um sample inclusive de inscrito, adoro essa marca. E eles criaram, né, a marca criou esse perfume lá em 2020, fez o lançamento, tem o perfumista que assina o perfume, é o Benoit Lepousse ou Lepousse, e o perfume tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Nas notas de saída temos a nota de cunhaque aqui, solitária, mas bem evidente, nas notas de coração ou corpo temos a nota de canela, fava tonka e carvalho, madeira de carvalho. E fechando nas notas de base ou fundo nós temos o Pranilê, baunilha e sândalo. E aqui nós temos o perfume Sweet From Heaven, eleito como o melhor perfume contratipo compartilhável do ano passado. Sweet From Heaven, se você nunca ouviu falar da Inbox, uma das melhores empresas a produzir perfumes inspirados. Olha, assim que eu borrifo esse perfume aqui, vamos borrifar aqui, ó, ao vivo, ao vivo não, é gravado, Sérgio. Mas aqui, ó, junto com vocês, vamos lá, ó, borrifador sensacional, Inbox, nem precisava tudo isso de borrifado, eu sou louco, hein. Mas vamos lá. Nossa, já veio aqui o cheiro. Narcótico. Narcótico. Esse perfume é simplesmente viciante. Olha só, assim que eu borrifo o perfume, eu sinto um acorde alcoólico, de bebida alcoólica, não de álcool, cheiro de perfume barato, um cheiro alcoólico de bebida alcoólica, com fundo metalizado, que eu já explico um pouco, licoroso adocicado, de canela com baunilha. Então, é como se fosse uma nota de conhaque, eu sinto um cheiro de conhaque aqui, um cheiro de bebida alcoólica, de um brand, de um conhaque, caramelizado com essa baunilha e com essa canela, tá? Tem outras notas que eu vou falando ao longo do vídeo, mas nesse primeiro momento aqui, esse fundo metálico me lembra, não é todo mundo que sente, eu sinto isso em muita evidência. Mas lembra mais ou menos, sabe aquele cheiro metálico de alumínio da latinha de cerveja com álcool? Veja, não tem cheiro de cerveja, tem um cheiro metálico do alumínio com álcool. E ele tem um pouco esse fundo aqui, que eu acho que são as notas de bebida com algumas outras notas do perfume, que inclusive me remete um pouco ao Lost Cherry de Tom Ford. Ele também tem esse cheiro metálico, inclusive são perfumes que me remetem muito a Natal, a final de ano, que acho que tem muita bebida nas confraternizações, a família e tal, tudo mais. Então, gente, é um perfume muito festivo, então esses dois perfumes me lembram isso. Ele até remete um pouco ao perfume de Tom Ford, só que sem cereja. E, por incrível que pareça, eu já falei isso em vários vídeos pra galera, eu não sou uma pessoa muito fã de nota de canela na perfumaria, todo mundo já tá cansado de saber. Mas aqui, senhores, senhoras e senhores, nós temos uma nota, uma das melhores notas de canela, a melhor nota de canela no que se refere à perfumaria contratipo, tá pessoal? Realmente é uma nota de canela sensacional, ela é muito rica, que é um perfume, essa saída aqui, ó, é uma saída muito rica, especiada, licorosa, adocicada, é um perfume doce, tá? Tem o cabelo aqui no meu olho. É um perfume doce, então já adianto pra você que ele é doce do começo ao fim. Se você não é a sua praia de perfume, talvez esse não seja pra você, mas eu vou falar que você pelo menos sinta, experimente, porque você pode vir a gostar. Eu também não sou fã de perfumes doces, mas esse aqui, olha. E aqui, ainda nesse momento aqui, nesse primeiro estágio da fragrância, eu sinto esse mix, né, de especiarias que vem do quê, né? Esse lado dessa canela de muito boa qualidade, uma canela rica, uma canela, você vê que é uma nota de cara, a In The Box gastou matéria-prima cara pra reproduzir essa canela aqui, junto com essa baunilha e essa nota alcoólica, trazendo esse aspecto licoroso, adocicado. Conforme o tempo vai passando, meus amigos, a nota de carvalho vai trazendo mais corpo, vai dando mais corpo pra fragrância, mas nunca sem perder aquele lado licoroso, especiado, adocicado, quente, né? A fava tonca aqui, nesse momento, junto com o carvalho, e também se associando com a nota de conhaque, traz esse aspecto amendoado, de amêndoa, como se fosse um licor de amêndoa. Não chega a ser cheiro de amêndoa, nota de amêndoa, mas o aspecto amendoado, de um licor de amêndoas, por exemplo. E talvez por isso, né, essa associação de tonca, notas alcoólicas e madeiras, me faz eu ter essa associação com o Lost Sherry. O Lost Sherry tem fava tonca, baunilha, sândalo, bebida alcoólica, né, licor, com o cabelo aqui no olho, mas ele tem esse aspecto, né, cremoso, adocicado e licoroso, como tem esse perfume aqui. Só que, é claro, eles são perfumes distintos. E aí, conforme a fragrância vai evoluindo, ela vai entrando num lado ainda mais cremoso e mais adocicado. Cremosidade essa aqui é devido às notas de baunilha, a própria fava tonca também para essa cremosidade, para a Nile, né, que tem essa coisa, aspecto lácteo, de caramelo, ao mesmo tempo, né, de algo gourmand, algo realmente de doce, doce refinado, que dá uma cremosidade para esse perfume aqui, associados à nota de sândalo, que também é uma nota quente, uma madeirada quente, cremosa. E vejam, esse perfume aqui, a nota alcoólica de conhaque, ela no começo, ela é bem evidente, ela é bem expansiva, e conforme vai entrando para essa secagem, esse momento de secagem, olha, desse momento em diante, nós não temos tantas etapas no perfume. É um perfume que tem camadas, mas não tem tantas etapas. Sabe aquele perfume que fica fazendo assim, né, nossa, cada hora tem um cheiro? Não, ele tem esse pico, e aí depois, conforme ele vai entrando para essa secagem, ele vai até o final assim. E aqui, nesse momento, a nota de conhaque, ela dá uma baixada, ele passa de algo alcoólico expansivo para algo mais denso e licoroso, concentrado. Então, esse álcool se mistura com essas notas mais cremosas de pranilha, baunilha, tonka, como eu mencionei, sândalo, e aí vai trazendo um aspecto mais denso e duradouro na pele. Vou falar disso mais para frente, mas essa sensação de licor, de algo denso, pesado, como que eu posso falar assim? É um doce concentrado, né? É um doce, não é aquele açúcar, assim, é algo como um licor, né? É um xarope, sabe? O xarope, então, xarope de remédio, né? Xarope mesmo de bebida, de açúcar e tudo mais. Então, ele vai se concentrando, e isso dura muito na pele. Perfume que vai entrar num estágio macio, cremoso, arredondado, sabe? Não é um perfume com pontiagudo, que tem arestas, ou muito doce, sabe? Aquela coisa super açucarada, né? Ambarada, artificial. Nada nesse perfume remete a algo artificial, gente. A qualidade dos ingredientes, repito, a nota de canela, que o In The Box usou aqui, é algo fora de série. Poucos perfumes me trazem uma harmonia tão boa entre canela e baunilha, como esse perfume me trouxe. Porque, normalmente, ou a canela é muito forte, ou a canela é muito enjoativa, ou a baunilha é muito artificial. Dificilmente, aqui as duas notas são tops, e elas estão muito bem harmonizadas. Realmente, é um perfume macio, gostoso. Olha só, Sandra, eu não consigo imaginar o que você está falando, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar recriar aqui, de forma lúdica, de forma metafórica, como seria mais ou menos essa experiência ao Borrifar esse perfume. Imagina comigo, vamos lá, para tudo aí. Imagina comigo que você tem um copo de conhaque, ou whisky, se você não conhecia conhaque, né? Pensa num copo de whisky, mais ou menos igual ao frasco que está passando. Pensa que dentro desse copo nós temos aí lascas de pau de canela. É isso mesmo. Por que pau de canela? Não é aquela canelinha de pozinho, polvilhadinha, não. É uma canela rústica, sabe, de qualidade. Fresca, está ali, curte-se, né? Ainda sendo macerada. Junto com essa canela nós temos aí uma baga de baunilha. Veja que é uma baga de muita qualidade, não é? É uma baunilha natural, fresca, de boa qualidade, mas pouca, não tem várias. É uma baga só, é só para dar um toque. A baunilha não está aqui para roubar a cena, pessoal. Junto dessa baunilha nós temos aí algumas amêndoas, que traz um aspecto amendoado, torrado, levemente torrado. E junto dessas amêndoas nós temos aí alguns pranilês, alguns caramelos. Pensou? Imaginou isso? Beleza? Copo vazio, ainda está vazio. Agora você imagina que essa saída seria mais ou menos o quê? Você começar a despejar um conhaque, nossa, meu Deus do céu, olha, é como se você começasse a despejar um conhaque de excelente qualidade, de preferência um René-Sy, nesse copo, conforme você vai despejando esse conhaque, e o conhaque vai preenchendo o copo e misturando com essas especiarias, com essa canela, com essa baunilha maravilhosa, sobe esse cheiro alcoólico especiado maravilhoso, gente. Olha, eu estou falando aqui, eu estou até me emocionando, porque realmente é praticamente esse cheiro que você vai sentir na saída. O cheiro depois de uma hora seria o equivalente, mais ou menos, pessoal, como se você pegasse um socador de culinária, sabe? Ou de fazer drink, de esmagar, para fazer caipirinha, sabe? Um socador. E macerássemos todos esses ingredientes junto com essa bebida aí, fizéssemos, virasse aí um licor, um creme, né? Ao fazer isso, imagine que isso depois de uma hora na pele, subiria um cheiro provavelmente cremoso de canela, canela com certeza ela tomaria conta junto com essa baunilha, acho que são os elementos mais aromáticos, talvez, desse perfume, subiriam junto com esse conhaque, só que de forma mais densa, mais licorosa, mais cremosa, mais adocicada, mais gourmand. Então a secagem seria mais ou menos isso. E depois de mais um tempo, aí já para a secagem do perfume, eu borrifei de novo, talvez eu não sinta, mas seria o equivalente ao residual que ficasse nesse copo, as especiarias, os ingredientes esmagados, ficassem curtindo nesse álcool, o álcool já passou, né? A expansão de quando você despeja, e aí ele fica ali curtindo, curtindo algo mais denso, mais licoroso, misturado. Ou então você pegasse esse residual, essa mistura, e colocasse em um barril de carvalho, deixasse maturando, curtindo ali por dias. A secagem seria mais ou menos isso. O cheiro desse perfume seria mais ou menos isso, na hora de escrever para vocês. Perfume doce, rico, cremoso, sedutor, envolvente, especiado, licoroso. Olha, são atributos que eu consigo pensar para esse perfume aqui. Olha, falando, trazendo assim algumas noções desse perfume, o perfume pode ser visto totalmente como um perfume gourmand, sem medo de ser feliz aqui. Um perfume compartilhável, homens e mulheres, jovens e maduros. É um perfume assim que, ele tem uma cara de perfume, de perfume para ocasiões especiais. Natal, casamento, aniversário, é um perfume para que você pode utilizar em saídas noturnas, baladas, jantar romântico. É um perfume envolvente, tá, pessoal? Então, eu vejo mais ou menos o uso desse perfume para essas ocasiões. É um perfume festivo. Não, é um perfume para se usar no dia a dia. Ah, Sandro, eu não tenho nenhum perfume. Eu não recomendo que você compre esse. Compre um perfume para o dia a dia e tenha esse para poucas ocasiões. Não vai usar ele todo dia, que você vai enjoar. Ele é para quando você passar, você fala, olha, é o cheiro do Natal, é o cheiro do aniversário de fulano, é o cheiro da balada. Toda vez que eu vou para a balada, eu vou usar esse perfume aqui. Entendeu? Se nós pensarmos em relação às temperaturas, né, como as estações, eu acho que esse perfume aqui, ele é totalmente voltado para estações mais frias, como outono, inverno, ou uma primavera bem fresca, bem fria. Não inventa moda. Não me vai usar esse perfume no calor. Ah, não tem nada a ver com calor. Ah, Sandro, o perfume é meu, eu uso como quiser. Ok, você pode usar como você quiser, mas não vai combinar, vai ficar deselegante, vai ficar cafona, vai incomodar as pessoas, vai enjoar você, vai enjoar quem estiver à sua volta. Não é para isso. Não é um perfume dia a dia, aromático, assinatura, não é para isso. Beleza? Escuta o tiozão aqui. Agora, vamos falar de similaridade, né, acho que a galera quer saber sobre a similaridade. Vou colocar o papel da In The Box aqui, e vou pegar o Latafa, o Câmara. Quem não conhece, esse é óleo frasco. É um perfume inspirado árabe, né, na gringa, considerado como um dos melhores perfumes inspirados no Angel's Share. Ó, vamos lá, vamos sentir esse cara aqui. Não vou resenhá-lo, tá, eu vou só fazer a comparação com o da In The Box. Ó, antemão, já adianto uma coisa para vocês, esse perfume aqui também é sensacional, tá, é muito gostoso, ele é muito gostoso, tem muita qualidade, mas olha, a principal diferença que eu sinto, claro, em relação ao Killian, que tá aqui, eu não vou rifar para não gastar, mas eu sei o cheiro, e, nessa mão, eu tenho aqui o Câmara, e nessa é o In The Box. Veja, primeira, primeira diferença, o perfume da In The Box apresenta uma maior similaridade ao perfume importado do que o perfume Câmara. Ponto, fato. O que o torna mais similar? O perfume da In The Box, ele apresenta um acorde alcoólico muito próximo ao do perfume importado de nicho, quando esse aqui, ele tem uma vibe alcoólica, ele nem tem nota alcoólica, ele lembra um pouco a vibe do perfume Angel Share, mas ele não é tão similar quanto, ele é parecido, mas não é tão similar quanto o perfume da In The Box. O perfume da In The Box, realmente, ele é caracrachá. A nota de canela da In The Box é de maior qualidade do que o perfume árabe. Cara, a nota de canela da In The Box, como eu já mencionei, é de excelente qualidade, em associação com a nota alcoólica, também de muito boa qualidade, se parece, chega algo, temos aqui uma experiência muito próxima do perfume importado, de Kylian. Não é igual, a qualidade da nota de conhaque, da nota de canela, do perfume importado de nicho, é superior aos dois perfumes aqui. Não vou falar nenhuma besteira, tá? Em qualidade, em cheiro, não tem tanta coisa assim. Sensorialmente, falando assim, o que você percebe, o perfume da In The Box chega muito próximo disso. Sandro, é... O que mais? Olha, em contrapartida, a nota de canela, perdão, a nota de pranilê e de baunilha do Câmara é de melhor qualidade do que o da In The Box. Esse perfume aqui, falando em diferenças, ele é mais cremoso, ele é mais aduscado, mais leitoso, tem um toque frutado aqui, um acorde diferenciado, que eu acho que vem dessa Tâmara, que é algo extremamente rico na cultura árabe, no portfólio de notas árabes, é um perfume árabe, então ele tem ali um toque, tem uma sujeirinha árabe ali, que traz um aspecto super diferente, super gostoso, marcante para a fragrância. Mas que distorce um pouco do Angel Share, como não acontece aqui. Então existem essas primeiras diferenças. Agora, olha, Sandro, e se tratando de similaridade, qual é o mais similar? In The Box. Em se tratando de qualidade, os dois têm muita qualidade, tanto o árabe também tem muita, o Latafa, o Câmara tem muita qualidade. Sandro, qual é o melhor custo-benefício? In The Box. Pelo cheiro que ela oferece, pela similaridade, pela qualidade, e o custo-benefício que é menor ao perfume de Latafa, esse perfume com certeza. Agora, por exemplo, se você falar, Sandro, qual é o mais potente? Latafa. O desempenho da Latafa, ele é maior, ele é mais expansivo, ele é mais doce, pessoal. Então a diferença principal aqui entre eles é que In The Box é mais alcoólico e mais elegante, e esse aqui é mais potente, mais adocicado, ele é mais doce, mais cremoso que o perfume da In The Box. Então se nós tivéssemos fazer uma, aprofundar aqui nas diferenças entre eles, como eu mencionei, o Sweet From Heaven tem uma qualidade de canela e de conhaque muito superior a esse aqui. Até porque não tem nota de conhaque. A nota de baunilha desse aqui é melhor do que a baunilha da In The Box. Mas eu, agora falando, Sandro, o perfume brasileiro da In The Box supera o perfume Câmara de Latafa? Finalmente você vai responder a pergunta? Sim, supera. Para mim supera. Em cheiro, supera. Em desempenho, não. Desempenho esse aqui é maior. Agora, em similaridade, cheiro, custo-benefício, é uma marca brazuca. Opa! In The Box. Então, respondendo a pergunta de vocês, sim, perfume da In The Box supera o perfume árabe Câmara de Latafa. Agora, olha, se você tem esse aqui, eu acho que é redundante ter os dois na coleção, porque os dois têm a mesma proposta, os dois vão lembrar o mesmo perfume. Se você já tem o da In The Box, bobagem, comprasse, a menos que você colecione e seja um louco que nem eu. A embalagem é muito bonita, como você viu a garrafa. Ou se você olhar o case back aqui, esse é o case back da Latafa. Ele é lindo, tem uma caixa super... É lindo. Se você coleciona, beleza. Agora, se você é só um usuário assíduo dos perfumes, escolha um dos dois. De preferência, eu acho que assim, esse aqui vai entregar algo muito mais próximo e por um valor menor. Beleza? Ah, tem o Câmara. Preciso comprar o In The Box? Não, usa esse aqui primeiro. Acaba com ele, depois compra o In The Box. Então, levando tudo isso em consideração, meus amigos, e com base no meu gosto pessoal, eu atribuo a classificação de cinco estrelas ao perfume Sweet From Heaven. Afinal, é um perfume ganhador de charme de ouro, então não teria como se eu não ganhasse cinco estrelas, até porque ele ficou muito parecido ao perfume importado. Ele apresenta praticamente as mesmas sensações do perfume de nicho. Tem boa qualidade, um custo-benefício bacana, um bom desempenho. Eu não falei sobre a fixação e projeção. O perfume Sweet From Heaven, Ah, desculpa, cinco estrelas é um excelente perfume. Considerado um dos melhores perfumes contratipos até hoje, na minha humilde opinião. Esse perfume, ele projetou aí na minha pele, a projeção dele começa expansiva, depois fica mais elegante, fica mais rente a pele, mas eu diria aí que entre uma hora e meia, podendo chegar a duas horas, e a fixação é bem longeva. A fixação aqui, pelo menos na minha pele, mesmo ela ficando mais rente, ela passa das nove, dez horas tranquilamente. Depois você tem que lavar, eu acordo no dia seguinte, então eu paro, a noite não fico contando, mas é um perfume de alta fixação. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui, pode ter ficado um pouco longa, mas eu fiz questão de trazer aqui esses apontamentos sobre essa iguaria da perfumaria contratipo, da iguaria agora da perfumaria nacional, porque agora é nosso, é nosso, o In The Box é nosso, é meu, é seu, é nosso. Bom, meus amigos, hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo com algum amigo, e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, fui!